Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho Quanto mais eu treino, é sério Mais sorte eu tenho Quanto mais eu me dedico, mais sorte Quanto mais me equilibro, mais sorte Quanto mais eu treino, é sério Mais sorte eu tenho Fala galera, o 10 e faixa está aqui de novo Como sempre, inspirador, conhecendo e falando com campeões Entendendo a mente dos campeões dos 10 e faixa E hoje está aqui na minha frente O 10 e faixa do vôlei do esporte mundial Naubert Satisfação meu amigo Pô, que legal cara, estar aqui, bater esse papo contigo Nossa, finalmente né Troca de mensagem, encontros rápidos Isso mesmo A gente vai conseguir bater aquele papo Porque a gente está se devendo Estava até brincando com o seu pessoal 10 e faixa, no meu caso seria 12 tarras 12 tarras daquilo do vôlei Mas é muita coisa legal para poder falar É verdade A gente se encontrou algumas vezes Você gosta, apaixonado pelo esporte Do futebol também Você gosta de futebol né cara Gosto muito de futebol Gosto muito do Flamengo principalmente Gosto muito do Flamengo Gosto mais do Flamengo do que de futebol Para falar a verdade E acompanha, está sempre assim presente Fala aí, como é que é essa relação Certamente, certamente Desde moleque cara O Flamengo Eu fui formado dentro do Flamengo Era um outro momento Quando eu comecei a jogar lá no Flamengo Pequenininho Com 12, 13 anos O time profissional de futebol Treinava na Gávea Então eu tinha o privilégio Cara, de treinar Ali duas horas da tarde Três e meia Terminava, quatro Subia arquibancada Porque o ginásio Do voleibol Voleibol, basquete Não sei o que Ali debaixo está arquibancada Na Gávea Então a gente só subia arquibancada E via os caras todos treinando Então Que legal Hoje mudou, logicamente Você já quis ser jogador de futebol? Em algum momento assim ou não? Foi o vôlei sempre sua paixão? Até os seis, sete anos de idade sim, né? Sim Mas aí A gente Modéstia à parte Sou um garoto inteligente Vi que não daria certo Rapidamente Rapidamente percebi Foi mentindo que as habilidades Não estavam batendo Exatamente Eu falei, cara Vou ter que descobrir outro esporte Outra modalidade E por coincidência Por essas coisas da vida O vôlei surgiu ali E acabou dando certo E foi você mesmo? Que assim Ou teve alguém que falou Não, Arthur, peraí, cara Você tem um talento Que é pra outro esporte Alguém falou assim ou não? Foi você que Que descobriu isso Que sentiu isso? Cara, foi uma grande coincidência Porque Estamos falando ali De 1981 Eu tinha sete anos de idade Eu sou de 74 E E justamente naquele ano 1981 A gente teve um campeonato Aqui no Maracanãzinho Que o Brasil Se destacou bastante Foi campeão Mundialito E o Brasil Ganhou pela primeira vez Da União Soviética Que os caras eram Campeões Olímpicos Mundiais 20 mil pessoas No ginásio Pô, aquilo Caramba Que legal isso E aí eu comecei a brincar E E a minha família A gente aqui do Rio De Copacabana Mas A gente sempre teve Casa de Veranê Em Teresópolis E era um outro momento Porque naquele momento lá O currículo escolar A agenda escolar Era um pouco diferente Então Eu sempre fui bom aluno Passava Em novembro Eu já estava de férias E aí só voltava em março E a gente ia pra lá Ficava dois, três meses lá E a gente era sócio De um clube Que tinha um vôlei Aí eu comecei a jogar lá Exatamente no clube Lá em Teresópolis Ficava meses jogando Sete, oito anos Já jogando com o pessoal mais velho Falei Caramba, eu gosto disso Aí a coisa foi passando Aí com dez, onze anos Já entrei numa escolinha E aí a coisa fluiu E aí começa uma exigência Né, Naubert Porque a vida do atleta Tem que se pagar um preço alto E você sempre teve prazer nisso? Perdeu um pouco A tua adolescência Como que foi? Cara, isso é muito legal Você falar Porque Eu venho de família militar Então assim Naturalmente A gente já tinha uma disciplina Lá em casa A gente tinha regrinhas Disciplina e tal Eu me acostumei a isso Desde cedo E o que um atleta precisa? Precisa de disciplina Então pra mim Era muito natural Eu treinar Era muito natural Chegar no horário Era muito legal Eu Professor, né? Na época Não era nem treinador Professor Ó, faz isso, isso, aquilo Eu vou lá Tento fazer Obedecer E seguir Jogar pro time Porque vôlei Porque vôlei é um esporte Muito coletivo Então isso foi muito natural As coisas acabaram acontecendo De uma forma bem natural E como você falou Adolescente ali 12, 13, 14 anos Cara, minha cabeça Se voltou praquilo É Desde cedo Os sonhos começaram a pintar Justamente ali E pra mim também Não era um sacrifício Abrir mão de uma festinha Abrir mão disso aqui Eu sou de Copacabana Moleque de rua De Copacabana Assim Meus amigos Muitos deles Ah, vamos fazer Isso aqui Isso ali Um monte de besteira Que você sabe que tem Nessa adolescência E pra mim Nunca foi um problema Falar não Cara, interessante isso Porque eu sentia isso Hoje eu tô com um filho De 12 anos Que muitas vezes Tem compromisso E tudo Ele fala Pai, não Eu quero ficar Eu quero treinar Não, o horário é esse E aí Minha esposa Claro, você fica pensando Pô, até que ponto Ele tá sacrificando A infância A adolescência dele Mas logo me vem em mente Os meus sentimentos Que confirma com isso Que você tá falando Porque eu sempre tive prazer Também nisso Quando eu ia pros treinamentos Quando eu ia viajar Quando eu estava jogando Eu tinha prazer Não importa se Estava tendo festa Se a galera Estava em outro lugar Então isso Isso existe E demonstra o amor Pelo esporte Ah, desde cedo Desde cedo Prioridade, né Acho que desde cedo É uma coisa que eu tento Falar pros meus filhos Olha Vocês tem que saber direitinho Onde vocês querem chegar O que vocês querem ser As pessoas que vocês querem ser E aprendam a falar não Porque na adolescência É muito normal Você falar assim O pessoal vai pra lá Vou pra lá Vou pra lá Vamos fazer tudo Que os outros estão fazendo Porque é legal Sim Não, se não é legal Se você tem um foco Maior Se você quer alguma coisa Ainda mais quem é do esporte Quem gosta Tem que desde cedo Aprender A dizer não A dizer não Pra essas Exatamente Armadilhas Ou pra essas coisas Que são mais fáceis De aceitar na adolescência Nunca foi um problema Pra mim É, né Você incentiva muito Seus filhos a praticarem Esportes Casado, né 14 anos Com a Amanda Tem dois filhos Uma casa esportiva Casa esportiva Vôlei Vôlei Não, cara Por enquanto não Não vou por enquanto Inclusive Inclusive Olha só Que coincidência A gente tá A gente tá gravando aqui Ontem meu filho Foi fazer Ele foi selecionado Pra fazer um teste No Flamengo Nas categorias de base No Flamengo Foi lá no Ninguim Olha que legal Com ele e tal Que experiência, né Porque o povo me viu Com 10 anos de idade Claro Quando eu tinha 10 anos Fazendo meu primeiro teste Vôlei Que inclusive Eu fui recusado Olha só É Não se fala mais disso E eu falo E eu falo pro meu filho isso Ele tá lá no período de seleção De avaliação e tudo Eu falei Filho Acontece com todo mundo Os maiores craques Já foram recusados Eu já tomei um não na cara Mas foi o melhor não Que eu podia ter tomado Porque um ano depois Passou a ser um sim Um sim muito melhor E etc Tem que explicar desde cedo, né Olha só E a Amanda Amanda é atriz, né E cara, olha que legal, né Consegui através até da minha É Um exemplo diário ali De prática esportiva Dos valores do esporte Que tão Presentes ali Ela aos pouquinhos Ela foi começando A praticar mais esporte Hoje ela é triatleta Ela vai estar O objetivo dela É fazer Ironman Ela já fez Olha só Já fez dois Meio Ironmans, né 70.3 Já fez dois Já fez Que isso Que maravilha E cara Mais disciplina Eu até brinco Mais disciplinada Do que eu Em qualquer momento Da minha carreira profissional Eu falo Pô Que loucura isso Que virou aqui Acorda 3, 4 horas da manhã Pra ir pedalar Pra ir correr Olha só Só não me chama Agora não me chama A minha parte eu já fiz Aí tá demais Pessoal Pra alcançar o objetivo Como você tá vendo O Naubert E toda a família dele É preciso Dedicação Quando a gente tem Quando a gente tem um objetivo Uma meta A gente tem que investir Para chegar lá Comigo foi no esporte Mas pode ser no seu trabalho Nos estudos E claro Com suas finanças também Por isso Quando o assunto For investimentos Conte com a Genial Investimentos É a plataforma que eu escolhi Para administrar os meus investimentos A Genial tem mais de Um milhão de clientes Com mais de 170 bilhões de ativos Sob gestão E mais de 10 anos de história Acesse aí O QR Code No canto da sua tela E saiba como a Genial Pode ajudar os seus investimentos E fazer você Alcançar os seus objetivos Naubert Fala pra mim Um pouco mais desse não aí Cara Desse Como foi? Esse dia Foi um teste? Você foi fazer Um teste Como que é o teste no vôlei? Você fica alguns dias lá No futebol Fica entre uma e duas semanas Depende Como que é o do vôlei? Estamos falando lá Do início dos anos 80 Início dos anos 80 né cara Foi um teste Pra falar a verdade Quase não foi um teste Então vou explicar rapidamente Porque foi muito marcante Pra mim aquilo E lógico que Esse tipo de episódio Acaba dando força Pra continuidade Eu jogava na escolinha De um clube lá em Copacabana Minha professora Conhecia o técnico do Flamengo Ela viu que eu gostava Que eu tinha uma certa habilidade Conversou com o treinador Falou Tem um menino que você vai pegar Que é um moleque bom Não sei o que Eu tinha 11 anos de idade E aí fui fazer o teste Com a molecada de 13, 14 Marcado o teste Fui lá E aí Eles estavam perto De uma competição Perto de um jogo Ele começou Ó tá bom Daqui a pouco a gente faz o teste Por enquanto Pega as bolas aqui Que a gente vai fazer um treininho Fazer o Curitiba Armar o time e tal Aí o treinador Tava focado naquilo Eu fiquei catando as bolas Aí uma hora Eu batei Eu falei Pô e aí o teste Ele falou Não faz o seguinte Dá uma aquecida agora Dá uma corridinha Daqui a pouco a gente vai fazer o teste Eu falei Beleza Dá uma corridinha Continui pegando Acabou o treino Falei Agora é o teste Eu falei Pô e aí Posso bater uma bola Ele falou assim Cara deixa eu te falar uma coisa A Sandra A professora Me falou De você e tudo Mas pô Tô vendo assim Que você não tem A altura que a gente gostaria Que tivesse Então acho que nem vale a pena A gente fazer o teste Mas fala o seguinte Volta daqui a um ano Aqui E aí a gente veio de novo Eu olhei pra ele Falei Caraca Bom Decepção né cara Eu tinha dormido a noite Maravilha Voltei dia seguinte Eu falei Ah quer saber Vou voltar lá pra escolinha E aí cara Olha só Isso foi no ano de 1985 Alguns meses depois Tava nascendo ainda É Tava nascendo É verdade Olha isso Eu já era um garoto Quase um adolescente Tô bem mais velho E aí Logo em seguida Alguns meses depois Teve um torneio De alguns clubes Aqui no Rio E aí fui jogar Torneio das escolinhas Não sei o que Tinha oito times Fomos lá jogar Eu fui jogar pelo time De Copacabana Pelo Cib Ficamos em último lugar Último Galera Fiquei em último lugar Primeiro torneio Perdemos todos os jogos Caramba É Aí mais aquela história Dois grupos de quatro Semifinal Final Pedi pros meus pais Pô Pai e mãe Deixa eu ficar pra ver E tal Aí sentei na arquibancada Pra ver Nisso O treinador do Tijuca Quer jogar a final Treinador do Tijuca Renato Alves A gente pensa Que os meus principais Treinadores na vida Foram Bernardins e Roberto Não Foi Renato Alves O cara que me descobriu Ele Olhou Sentou do meu lado Falou assim Pô Vi que você gosta Vi seu jogo Eu gostei Você tem interesse Em vir jogar no Tijuca Aí eu Sim Lógico Nem sabia um dia Que era Tijuca Copacabana Pra Tijuca Eu falei Cara o cara Tá me chamando Tô sendo contratado Quero Quero Que legal Mas aí ele falou Ele falou Não calma Que eu vou fazer direitinho Teus pais estão aí Vão lá conversar Vou explicar Ele fez tudo bonitinho Como o educador deve fazer Pra resumir Fui lá pro Tijuca Passei o ano inteiro Lá jogando no Tijuca 85 e 86 Ia pegava um ônibus Copacabana Uma hora e meia De ônibus central do Brasil Problema nenhum Isso faz mal A gente sabe Como isso fortalece Muito E aí no final Do ano de 1986 Ali pra virada Pra 87 Com 13 anos Você não acredita Que ia acontecer Olha só Essas histórias da vida Que a gente A vida me mostrou Na primeira vez Que Às vezes a gente Quer a coisa aqui E agora Mas Ela tá preparando Pra que as coisas aconteçam Um pouco mais adiante De uma maneira melhor Nós fizemos Um bom campeonato Uma boa temporada O Renato Que era o meu técnico Foi convidado Para ir dirigir Um outro time No Rio de Janeiro Adivinha qual? Flamengo No lugar de quem? Daquele treinador Que tinha feito Aquele teste maravilhoso Comigo Olha só E aí Ele me levou A primeira coisa que ele fez Me levou pra lá E aí eu cheguei no Flamengo Aos 13 anos E aí percorri Todas as categorias de base lá Até me tornar profissional Mas essa ideia Essa história foi bem marcante Pra mim Muito marcante Pra você Pra história do esporte Porque toca num assunto Que eu tenho visto muito No futebol Em alguns momentos Claro Não são todos os clubes Mas que tem uma certa Falta de paciência Com aqueles Que não tem a estatura Não tem a força Mas tem talento Então Eu vejo Que na busca do resultado Imediato Você precisa do quê? Dos mais fortes Mais altos Para me dar um resultado Imediato Mas esse aqui Precisa um pouco mais De tempo Se desenvolver um pouco mais Que eu vejo talento Às vezes fica pelo caminho Isso aconteceu muito No vôlei Você viu esse processo acontecendo Pelo que você me falou Já te rotularam Como não Esse aqui Você é baixo E nem te observou Acontece muitas vezes Isso Você viu isso Durante a tua carreira Isso é uma coisa Até eu como comentarista Faço questão de falar Porque Em determinado momento Já um pouco mais adiante Nas categorias de base Da seleção Eu tive o privilégio De participar de ótimos times A gente foi campeão Sul-americano e mundial Em todas as categorias Sem ter o time mais alto Éramos um time Com uma boa estatura Mas que tinha Talento Tinha todos os ingredientes Que o vôleibol brasileiro Que o esporte brasileiro tem Em determinado ponto em diante Teve um direcionamento Quase uma obsessão Por precisamos Ter gente grande Precisamos não sei o que e tal E aí eles começaram A privilegiar A molecada mais alta O que é importante também Para o esporte como o vôlei Sim Mas deixaram de lado Alguns baixinhos Né Deixaram de lado E não deram as mesmas oportunidades E é uma coisa Que eu sempre batia O que é um baixinho no vôlei? Só desculpa Um baixinho assim Ah, cara de Vamos lá Um atacante Que tem menos de 1,90 Não serve Entendeu? Um baixinho, certo Exatamente E aí as pessoas esquecem Que os maiores jogadores brasileiros De todos os tempos Todos eles tinham A mais ou menos Essa altura O 90, o 92 O 95 Não sei o que Os jogadores do mundo também Então assim A gente precisa De uma mescla A gente precisa Ter esse equilíbrio Nunca rotular Nunca deixar Deixar passar Determinadas situações A gente tem que dar oportunidade Para todo mundo, cara Porque É a história do esporte brasileiro A gente não pode Ter uma educação no vôleibol Que a Rússia tem A Rússia Os caras são grandes por natureza Então eles só tem gente grande lá Sim A gente não pode querer ser a Rússia A gente não pode querer ser a Itália A gente tem que ter A escola brasileira Que é a mais vencedora do mundo E que Os outros que tem que copiar a gente Não a gente copiar os outros Com certeza Porque a gente vê no futebol mesmo Ver jogadores entre 1,70 1,75 No profissional Que são muitos Né? Hoje, claro Estamos falando de Messi Muito acima da média Você pega na equipe do Flamengo Tem Everton Ribeiro Tem Arrascaeta Com essa estatura O próprio Hendrick Hoje no Palmeiras Não é um jogador tão alto Tem uma estatura boa E esses jogadores Precisaram em algum momento Ser respeitados Né? Pela estatura que tem E nem sempre vão ser Muito acima da média Né? Como esses que eu citei Mas jogador que tem talento Tem que ser lapidado Seja no futebol Seja no vôlei Em qualquer lugar É uma obsessão, né Diego? Eu vejo em todos os esportes Pela parte física É A parte física Tá se tornando Ok, é super importante Sim Mas quando você consegue Aliar a parte física Com a parte técnica Com, né? Com a parte cognitiva Ali a questão do talento Do sentir o jogo Cara, nós somos imbatíveis A gente não pode se transformar Em jogador robô Com certeza Em esporte nenhum Nauber Aí você Passou uma carreira Nauber Mandou bem Nauber 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 Eu falo Minha mãe resolveu logo Foi na minha vez Porque o nome da minha irmã Mais velha é Maria Maria Beatriz Nome do meu irmão mais novo Márcio E aí ela resolveu inventar Logo na minha vez Porque é uma homenagem Aos meus avós Ah, ok Um se chamava Arnaldo E o outro se chamava Colbert Pegou o Nauber junto Ok Só que assim Tem que ser Nauber Porque senão ela É Nauber 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 Não sei o que é misto Até brinca muito Nauber Certo É Porque É, minha mãe briga Não gosta e tal Mas cara Eu já tinha relaxado Qual o nome dela? Dona Dilce Minha mãe Dona Dilce Dona Dilce Nauber Me desculpa pelas vezes Do Nauber Já me desculpa E lá Você viu que eu não corrijo Porque assim Pra mim tá tudo resolvido Mas até aos 29 anos de idade Cara Na minha cabeça Tava resolvido Que o Nauber Era pra família E o Nauber Era pra todo mundo Mas ela foi lá na televisão Num jogo Final de Liga Mundial Não, essa você vai saber Você vai Você não vai lembrar As mães são maravilhosas Maravilha Minha mãe, cara Brincadeira Fizeram um link De Um ao vivo No meio do jogo Final da Liga Mundial Brasil e Sérvia Lá na Espanha Adivinha qual foi o repórter Que mandaram lá na casa Da minha mãe em Copacabana O Regis Reis Que é o mais maluquinho De todos Aquele gaúcho Profeta do gol Aí ele foi Lá fizeram uma bagunça Aí eles combinaram Que na hora do jogo Ela iria chegar e falar Pra todo mundo Essa história do meu nome Ô Galvão Por favor O nome dele não é Nauber Aí ela pegou uma colher Colher Rima com Nauber Nauber Rima com colher Fantástico Tá rindo Porque não foi com você Fantástico É isso aí Aí acabou Quero vir não lembrar mais Colher Nauber Você imagina Esses tempos de rede social Imagina O que que isso Ia ser transformado Nossa Parando caceta e planeta Porque tinha o Uber Também Que era a mesma situação Que eu Fizemos lá um quadro Aí fomos Ganhamos a Liga Mundial Tricampeões Fomos pra São Paulo Carro de bombeiro Desfile de carro de bombeiro Vale do Ayangabaú Lotado Chegamos lá na hora do almoço Meio dia Meio dia e meia Eu lá né Com o traféu lá em cima A galera saia dos restaurantes Com a colher na mão Aí eu falei Pô Você já era carequinha? Você já era carequinha? Já era Já Desde cedo Já era Mesma cara Cara Isso é fantástico Eu sei o que é isso Porque eu tenho uma irmã Que se chama Digenani E aí Sacanagem também Aí Dige Minha mãe Dona Cecília Falando em mãe Mãe te amo Dona Cecília Dona Cecília Dona Cecília Sem nome Hein Dona Cecília Mas aí a Digenani Por onde nós vamos Cara É assim E aí ela chegou Num momento Que ela falou Bota Maria Bota Flávia O que você for Porque Dige aí De Janine Aí Janune Aí Janilson E não vai DJ Chamaram Que é DJ D-J-E D-Mudo D-Mudo D-J-E Então eu sei Que é isso Assim cara E tem que saber lidar Comigo é mais simples É a Diogo Algumas pessoas Diogo Até meu pai Misou Meu pai brincadeira Diogo E vai embora Ai que legal cara E você passa uma vida Vencendo Você começa a vencer Eu ia falar Desde muito cedo Infanto juvenil Juvenil e adulto Campeão mundial Certo Como foi Essa mentalidade De se manter no topo Porque uma É você alcançar E ser um vencedor E depois Você alcança E se mantém Você passa uma vida Vencendo Isso foi natural Espontâneo pra você Em algum momento Pesou Ou não Como foi Diego Vou te contar Vou te falar Um negócio Cara É Graças a Deus Essa é a impressão Que todo mundo tem Hoje em dia De que foi uma carreira Inteira vencendo Mas eu não tenho Essa sensação Não foi assim cara Foi Acho que teve derrota Pra caramba Nesse meio aí Imagina Vamos lá Categorias de base Essas sim Eu posso falar Que passei Graças a Deus Posso falar A gente passou Sem perder um jogo Participei de grandes times Ali no Infanto No Juvenil Fomos campeões mundiais Campeões sul-americanos E aí 19 anos Adulto E aí a coisa mudou Essa é uma história Assim que As pessoas Nem sabem tanto Porque vem o conjunto Da obra Super vencedor Mas cara Cheguei na seleção adulta Os 19 anos Em 1993 O nosso período Vencedor Mesmo De todos os títulos Foi em 2001 Foi uns 7 anos 7 anos ali Ralando Batendo na trave Chegava Batia na trave Ou nem Às vezes Nem competia Assim pelo título Eu fui um jogador Que Eu já saí direto Do Juvenil Pra seleção adulta No momento Em que a seleção brasileira Já acabou de vencer O ouro em Barcelona Eram super estrelas E tudo Pô Eu cheguei ali Moleque novo Do Juvenil E tal Só que aquele período Ali de 93 Até 96 Foi um período Novo pro nosso Vôleibol Era muito assédio Diego Você não tá entendendo O que eram os caras Era um momento Em que nós não ganhávamos Muitas medalhas Em Olimpíadas Foi a primeira medalha De ouro Do esporte coletivo Brasileiro Do vôlei em Barcelona E os caras Se transformaram Em os Beatles Eles não tinham Sossego em lugar nenhum Juvenil Olhando aqui Não sei o que E pra eles Assim Hoje Depois de tanto tempo Eles falam Foi muito difícil Manter o foco Foi muito difícil Acabaram caindo Em determinadas armadilhas O que é muito normal E eles não conseguiram Se manter Vencendo Então assim Primeiros três anos De seleção Eu tava ali Foi só Foi só perdendo Mas tinha muita coisa Era um objetivo A Olimpíada Primeira Olimpíada E Atlanta Acabando ficando Em quinto lugar Maravilha Todos eles resolveram Se retirar A maioria deles Resolveu se retirar E aí começou A história Da minha geração Que eu considero A minha geração Eu, Giba Gustavo Ricardinho Marcelinha Essa galera Começou em 1997 Nessa renovação Eu já capitão 23 anos Radamés Latari Como técnico Começando um trabalho Seleção brasileira Cheia de pressão Cheia de expectativa E logicamente Dois quintos lugares Dois quintos lugares Essa imagem que tem Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Para você Era uma mentalidade Foram trabalhos ali Que foram muito mais Decepcionantes Do que Tipo Pô Perdemos porque os outros Foram melhores A gente sempre saia Com a sensação Poderia ter feito mais Poderia ter feito mais Mas maravilha Eu tinha um contrato Lá na Itália Joguei a temporada Lá na Itália E no meio Dessa história toda Veio o Bernardinho A comissão técnica dele Cara Quando foi anunciado Virou a chave Totalmente Na minha cabeça E na cabeça De todo mundo Eu falei Pô Agora é a nossa hora Agora a gente esperou A gente plantou Agora é hora Da colheita Que legal Lembro direitinho Lá na Itália Menos 5 graus Lá na cidade No meio da rua Tocou meu telefone Era o Bernardo Ele Pô cara Tô assumindo E aí Tá na disposição Eu falei Tô Acabou aqui Marca a data Que eu tô me apresentando E ali a gente começou Realmente o nosso trabalho Foi um trabalho No início Muito difícil Ele veio Da seleção feminina Cheio de apetite Nós estávamos Com a autoestima baixa Diante de todas as derrotas Principalmente a última Ele chegou com métodos diferentes Ele contou aqui Que eu vi já o episódio Contou uma parte Mas eu queria que você falasse também Tipo Desse primeiro contato Como foi Você fala que está Com a autoestima baleada ali E ele chega Você lembra desse primeiro contato? Dessa primeira com certeza Dessa palestra Qual foi a mensagem Mais ou menos ali? Lembro direitinho Ele falou assim Gente Se vocês acham Que vocês já treinaram Vamos treinar muito mais Eu prometo pra vocês Grupo de time Aquela época 22 anos atrás 22 anos atrás Fiz a conta certa? Os cara se dedicavam Os caras se dedicavam De uma maneira Pô É o lance da liderança A liderança inspiradora Que inspira Exatamente Os jogadores Que você olha e você fala Pô Agora vai Mas eu acho assim Mais importante Do início do trabalho Foi assim Primeira competição A primeira competição Liga Mundial 2001 Treinamos pra caramba É normal que Em algum momento Um ou outro Começa Pô Mas não precisa disso tudo Pô Mas vai quebrar Pô Mas vai não sei o que e tal Os caras falando Não A gente sabe O que está fazendo Sabe o que está fazendo Quando a gente chegou Na fase final Pô Fico arrepiado Meu irmão A gente estava voando Mas voando De uma maneira Que a gente nunca Tinha jogado Voando Mas está sem forma Babando de vontade De jogar Cara Atropelamos Todo mundo A chave virou Virou Falou assim Cara Agora é a nossa hora E o grupo em harmonia E sintonia De que todos são importantes Isso é um dom Da liderança positiva Eu não consigo entender Como alguns treinadores Eles ainda Pensam E focam demais Nos titulares No caso Assim Os jogadores Do futebol Os 11 Mas como é importante Você saber lidar Com o grupo Manter todos confiantes E com a sensação De que é importante Aí tem a fala E as atitudes Por isso que eu falei O Bernardinho consegue Fazer isso muito bem E cara Faz toda a diferença O futebol tem essa questão Do calendário Muitos jogos Vôlei também Muitos jogos Então você vai precisar Do time todo E é muito legal Porque aí você fala De liderança Você sempre foi um líder Capitão Eu vi Nas suas atitudes Nas suas declarações No livro Que nós estamos falando Do Bernardinho Fala as tuas De como ele fala De você E da tua liderança Você falou Aos 23 anos Como capitão Foi ali que começou E por que Que isso começou Você sempre teve Esse perfil De liderança Por que você acha Que você foi escolhido O capitão É depois de 8 anos De capitão Da seleção brasileira Vamos falar disso De capitão Para capitão Você sabe muito bem Como é legal A gente poder compartilhar Essas histórias Muito E eu tenho certeza Que você vai concordar Comigo Você nasceu líder Você nasceu capitão Não Eu também não Não A liderança É uma coisa nata Para alguns sim Para mim não foi Foi uma coisa construída Foi uma coisa entendida E antes de eu ser líder Dos outros Eu entendi Que eu tinha que ser líder De mim mesmo Perfeito Acho que a autoliderança É Total Total Então assim Tem que ser um exemplo De conduta Tem que ser um exemplo De integridade Para mim assim Liderança Tem tudo a ver Com caráter e integridade Porque se não tiver isso Não dura E tem que ser um exemplo Ainda mais Num time De futebol Ou num time de vôlei De Sacrifício Para o time Quando Os outros jogadores Sentem Percebem De que você De uma certa maneira Está construindo algo Para si próprio Fica algo Pelo meio do caminho Então o que eu tentei fazer Mesmo sem entender Aos 23 anos Eu era um líder pronto Lógico que não Tropecei para caramba Mas aos pouquinhos Eu fui entendendo Pô Passei a ser referência Todo mundo está de olho em mim Então vou ter que prestar Mais atenção Então Os sacos de bola Que a gente carrega Vocês do futebol Acho que não tem Essa experiência Cara Tive uma Muito interessante Eu quero saber Quero saber dessa Mas é assim A gente vai dar para os mais novos Eu falei Pô cara Pera aí Eu vou dar para os mais novos Azul Eu que vou levar Então a gente vai E segue Mas eu acho mesmo Que a O momento de maturidade Como capitão Cara Foi a partir de 27 28 29 anos Porque automaticamente Assim Já virou um hábito Eu olhar É diferente O futebol é diferente Um pouquinho Porque assim Na seleção brasileira De vôlei A gente passava Às vezes 5, 6 meses Direto A gente praticamente Não via A família Viajo de 20 dias Ia para a Ásia Ia para cá A gente não via Então a gente era Muito convívio Era muito desgaste Muita competitividade Você sabe disso Sim Sim Mas a minha cabeça Já estava totalmente voltada Para olhar para os outros Para estar sempre em alerta Em tudo que Que estivesse acontecendo Então acho que A partir daí Que eu acho que Assim Posso falar Que eu me transformei Em um capitão Um pouco mais maduro Com essa experiência Foi entendendo E conquistou todo mundo Com essa maneira sua De pensar Porque quando você Demonstra para os outros Que a tua preocupação É servir Porque o líder Ele precisa dessa Unidade para servir Não tem nada a ver Com privilégios E aí eu vou te fazer Uma pergunta É mole ser capitão Do Flamengo Quando o time está Ganhando de 4 a 0 E quando o time Está na crise E quando a torcida Está vaiando Aí que tem que ser Aí é que Aí é que tem que ser E aí é que todo mundo Está esperando Que você apareça Total Total E aí é sempre um Um ato de servidão Para a equipe Quando você está ali Bota a cara Tem muito o que falar Está feia a coisa Está tudo dando errado E às vezes as pessoas Envolvem no esporte Muita emoção Elas querem Que você fale algo Que elas não estão prontas Para aceitar a verdade Então se você Com calma Fala a verdade Do que realmente está acontecendo Mas não Não é possível Tem que transformar Tudo isso Para amanhã É lógico Que o discurso do líder Ele vem sempre Com uma pitada de esperança Alguma coisa Não, mas nós vamos trabalhar E nós vamos conseguir Eu confio Mas porém A situação é essa É essa É assim Encarar a realidade E aí quando você encara a realidade Põe o olho Aí Todos estão preparados Exatamente Essa história das bolas Conta aí Essa foi muito boa Foi um grande aprendizado E olha só Você teve o mesmo espírito Que esse capitão Teve na época E me chamou muita atenção Porque os mais novos Eu chego na Alemanha Aos 21 anos Com a principal contratação Do time Já tinha sido campeão Brasileiro Copa América Campeão mundial Com o Porto E chego no Werder Bremen Na Alemanha Com 21 anos E aí Acaba o treino Camisa 10 Titular Não sei o que Os caras falaram Os quatro mais jovens Recolher todos os cones Aí do campo E levar as bolas Para o vestiário Eu olhei aquilo Estou indo embora Chegou o pessoal lá Os mais velhos em mim Recolher lá As coisas do cone Não sei o que O tradutor do meu lado Tinha acabado de chegar Eu falei Recolher, recolher Nada Pô, me respeita Me rebelde sem causa Naquele momento Me respeita Não vou pegar nada E fui embora O moleque Forou lá carregar A gente viajava Para a Champions League Imagina jogar a Champions League Terno, gravata Tinha que levar O saquinho de bola Saindo do aeroporto aqui Eu falei Cara, eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Aí veio uns três jogadores Falar comigo Uns mais Ah, tem que fazer Exigindo E eu fechava Aí veio o capitão do time Frank Baumann O nome dele é um alemão E ele fala Calma Ele falou Diego Pô, aqui na Alemanha É assim As regras têm que ser respeitadas Não é porque você A principal contratação Todos É a idade Tudo Não sei o que Eu falei Pô, Frank Não, mas é difícil Cara Você não vai fazer Alguém tem que fazer Você não vai fazer isso Eu falei Frank, não vou Não vou Ele aceitou aquilo Com respeito Tudo bem Me deu a mão E saiu No outro dia Uns três Mais um Que era ele Vai lá Recolhe todas as coisas Vai lá Pega as bolas Coloca tudo no saco Coloca e leva Cara Quando eu vi aquilo Pela primeira vez Eu falei Esse cara me arrebentou Agora E tranquilo Aí O time inteiro Treinador Vendo o cara carregando As bolas De jogar Tudo ali Os cones E saiu Fez isso um dia No segundo Ele lá de novo E tranquilo Me tratava com educação E continuou fazendo Cara No terceiro dia Eu pedi arrego Falei Frank Pelo amor de Deus Não faz isso não Dá isso aí E passei a pegar Aí eu entendi Eu falei Cara O líder tem que estar disposto Primeiro Ego Zero Tiver que passar aqui Mais um mês Fazendo isso Eu vou passar mais um mês Todo mundo vai ver Que eu estou fazendo isso Porque um do grupo Não quis Mas eu estou aqui Para servir o grupo Fazer o que é certo Cara Eu achei aquilo incrível E poucos líderes Estão dispostos a isso Porque quer mostrar o que A autoridade Cara Você vai pegar O seu capitão do time Você me respeita E você já tinha Teve isso também Você falou Pô Tudo bem Os jovens Mas eu também Vou ajudar Eu vou participar Porque eu estou aqui Para servir O respeito é conquistado Nessas pequenas coisas Do dia a dia Ele conquistou Conquistou O seu respeito E conquistou Liderança Liderança é conquistada Liderança você não vai Na farmácia No supermercado E compra Me dá liderança aí Eu sou apaixonado Por esse assunto De liderança Eu adoro Eu leio cada vez mais Para aprender Porque você citou Da chegada do Bernardinho O impacto De uma liderança positiva Você a tua vida toda Sendo uma liderança positiva Isso influencia Só no círculo virtuoso A melhor coisa Quando você trabalha em equipe É você criar um círculo virtuoso De trabalho Quando você olha para o lado Você fala Pô Eu vou me matar Por esse cara aqui E vocês tinham muito isso Nesse grupo Nessa geração Vocês eram fechados Tipo A galera que defendia Os valores da equipe A liderança que defendia Como isso é importante Fundamental Sabe por quê? Porque tinha verdade Tinha olho no olho Tinha transparência E aí você vai Certamente Você vai lembrar De alguma situação Pô, duvido Que ao longo De todos esses anos aí Ou nesses últimos anos De Flamengo Pô, o pau deve ter que quebrado No vestiário Quanto às vezes Você acha que com a gente Era diferente? Pô, quebrava Às vezes as pessoas Olhavam assim no treino Pô, esses caras se odeiam Não, a gente não se odia A gente se amava A gente se amava, cara Porque a gente olhava Um no olho do outro A gente falava aquilo Que o outro precisava ouvir Não aquilo que ele queria ouvir Né? Então A gente criou essa sintonia Essa cumplicidade E cara, numa boa Liga Mundial 2001 Final contra a Itália 3x0 27x25 25x23 26x24 Campeonato Mundial 2002 Campeões Mundiais Final contra a Rússia 3x2 15x13 Liga Mundial 2003 Essa aí que a minha mãe Deu aquela entrevista 3x2 contra a Sérvia 31x29 no tiebreak Copa do Mundo 2003 Ganhamos lá o jogo decisivo Contra a Sérvia 3x1 Último 7 27x25 Olimpíada na Itália Primeira fase Tem muito a ver com essa foto aí É contra a Itália 3x2 33x31 Dois pontinhos Dois pontinhos Diferença do céu Pro inferno No voleibol E aí? A gente vai contar com a sorte Com o talento Ou a gente vai contar com o trabalho Com o grupo Com o time? Mesmo Construir essa sorte É a bola É a bola que bate na trave E entra E aí eu vou falar uma coisa Pra você aqui Já falei Mas você não lembra Que foi naquela festa lá de 2019 Vocês estavam comemorando Pra caramba Justíssimo Pô cara Fala sério Aquele lance Não vem falar que foi lançamento não Você jogou a bola lá Você jogou a bola lá Jogou a bola lá Mas naquela bola Aquela bola tava recheada de amor Aquela bola tava recheada de amor Tava recheada de fé De tudo aquilo que você tinha Tudo aquilo que você tinha sofrido Naqueles tempos lá De recuperação daquela lesão Entendeu? Aí carambolou daqui e dali Sobra na Fala sério Eu dei uma judia ali também A galera ficou brincando Que aquele zagueiro que é cara Ah, o Pínola 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 É Pínola Pínola Nauber Exatamente Era eu disfarçado de Pínola Daquela cabeceadinha ali Era você lá Então tem muito isso Eu acho assim Quando a gente trabalha Tem fé E tem integridade Integridade Mais cedo ou mais tarde Acontece Fé conquista Integridade Alegria Eu tenho que falar Do nosso grande parceiro aqui Colgate Total 12 A linha da Colgate Que é 10 e faixa Em saúde bucal E proteção contra as bactérias Com a linha Total 12 Carvão ativado Além da proteção antibacteriana Tem o benefício do branqueamento Acesse aí ó O QR Code na tela E garanta seus produtos Da linha Colgate Total 12 Nauber Você venceu Vamos falar daquela medalha ali Daquela conquista Só que pra chegar lá Você passou E foi uma das coisas Que você falou pra mim Falou pra minha esposa Como se identificou Com tudo que eu passei Quando eu quebrei a perna Voltamos lá E participamos desse momento Histórico pra mim Você até chegar lá Você tem uma lesão Gravíssima A previsão de 5 a 8 meses E você recupera Um tempo extraordinário Record O que te manteve ali O que te manteve cara Durante esse processo De que pra maioria Ou se não todos Impossível E aí você Conseguiu Meu amigo Fé né Eu tinha no meu coração Meu coração dizia que cara Vai Vai ser duro Mas você vai conseguir Isso era uma das coisas E assim A gente pode A gente pode tirar tudo De um ser humano Só não pode tirar a esperança E a esperança eu tive Quando eu liguei A partir do momento Que eu me machuquei A lesão foi tendão Foi uma ruptura Total do tendão Suprespinhoso Do ombro E pô Lesão gravíssima Não voltaria a jogar Se eu não operasse Eu tinha que operar É uma cirurgia Difícil E é mais difícil Tendão ligamentar É mais difícil Do que o osso né Às vezes as pessoas Não sabem Que quebrou a perna Ok Mas no meu caso O pior de ter quebrado a perna Foi ter rompido Todos os ligamentos Do tornozelo ali Isso é que complicou Então no teu caso Era extremamente grave É porque o tendão Não se regenera Você tem que suturar E tem que esperar Cicatrizar E aí voltar com os movimentos Sim Cara Dor pra caramba É muita dor Mas lá na Itália Quando eu me machuquei O mundo desabou Na minha cabeça Eu falei Porra cara Construí minha vida inteira Uma história Pra chegar Exatamente nesse momento No ano da Olimpíada Que eu sei Que a gente vai ganhar E aconteceu Um negócio desse Pô Não é justo Você tinha essa sensação Também Eu sei que vai ganhar Você tinha Tava com isso A gente fala isso Daqui a pouquinho Porque cara É uma parada assim Que Que as vezes As pessoas nem entendem A certeza que a gente tem As vezes Mas assim Pô 11 anos de seleção brasileira Todos os tiros Só não tinha medalha De ouro olímpica Que eu já tinha Dado duas Olimpíadas Dois fracassos Falei Não Não pode ser Não pode ser Por um momento Eu me sentia Se sente Pô Mas por que comigo Aquela história A gente se sente um pouco Injustiçado Mas aí Liguei pro Brasil Falei com o doutor Ney Percegueiro Médico da seleção Falei com o Bernardinho Os dois falaram Cara A gente não vai desistir É difícil É Não vamos te garantir nada Mas Vamos montar O que a gente puder fazer A gente vai fazer Pô Era tudo que eu precisava Ouvir Tudo que eu precisava Então tá bom Então no dia seguinte Voltei pro Brasil Fui direto pra São Paulo Operei lá em São Paulo E aí fiquei um mês e meio Imobilizado Sem poder fazer nada Cicatrizar bem E aí o momento em que Eu fui liberado Pra fisioterapia Meu amigo Três vezes por dia E eu só Era aquilo Eu vivi em função daquilo E eu me mantive assim Cara eu tinha um senso De merecimento Eu falo Não peraí Peraí Eu mereço Porra Eu mereço Estar nessa seleção Que a gente Mereço Eu mereço Eu mereço E vou fazer por onde Vou fazer por onde Vou fazer E aí o impossível Foi se transformando Em algo possível Com quatro meses e meio O doutor Sérgio Que foi o cirurgião Ele sempre muito Recioso Inclusive Teve repercussão Nacional Aquele negócio Ele vai operar Se eu liberar esse cara Aquele se machuca de novo Ele sempre muito receoso Mas ele falou Cara Fiz todos os testes Você está liberado Vai lá Parabéns A partir dali Tudo se transformou Em alegria E certeza De que a gente Ia ganhar Uma equipe Fisioterapeuta Médico Galera Preparador físico Todo mundo Tem essa equipe Né Nauber Por trás Vitória coletiva Coletiva Você tem um treinador Que te fala isso Que no meu caso Também foi fundamental Porque tem uma seleção Tem excelentes jogadores Nas mãos Mas cara Peraí Eu tenho um aqui Independente Ele vai ser importante De alguma forma E falar isso E estar ali disposto A pagar o preço Pra você voltar É fundamental E ele faria com qualquer um Esse é o lance É o mais importante Eu era capitão do time Todo mundo Pô e aí Como é que vai ser Sem o capitão do time E etc Pô o Dante vai entrar O Dante tem 22 23 anos Não tem experiência Eu sabia que ele estava pronto Todo mundo sabia Que ele já vinha se preparando Só faltava oportunidade A oportunidade surgiu Problemas técnicos zero Ele foi lá Foi o melhor atacante Da Olimpíada Mas eu tenho certeza Que eles fariam isso Com qualquer jogador Não é porque eu era Especial Porque eu era o capitão Do time Nada disso E assim Entre aspas Malandro Bernardo Sabe por quê? Porque quando Eu me reintegrei Me reintegrei ao time A gente começou a treinar Viajar pra cima e pra baixo Eu não podia treinar com todos Eu tinha que treinar sozinho Porque eu não podia Receber impacto ainda De bloqueio Nada disso Ele me botava pra treinar Antes do Antes do grupo Antes do pessoal Ah o treino do time É o quê? Cinco horas? Beleza Você treina esses três e meia E a comissão técnica inteira Pra me dar treino Treinava Ralava Aquela dor maluquice Não sei o quê O pessoal chegava pra treinar Olhava aquilo E aí assim Ele Quero ver alguém Quero ver alguém Economizar aqui Quero ver alguém Fazer menos Quero ver alguém Fazer menos do que 100% Aí eu falava pro Giovanni Pro pessoal Pô a gente olhava Cara Ficava constrangido Ficava com vergonha Com vergonha Se eu não chegasse lá E treinasse muito E aí cara Entra outro aspecto Super importante Da liderança inspiradora Muitas vezes você não é o protagonista Tecnicamente Mas você inspira De tal maneira Que você consegue Fazer com que todos Se tornem melhores Por um gesto Por uma atividade Sem impactante Total Sem impactante Certamente você viveu isso Os caras devem ter te visto Na fisioterapia Sofrendo E aí depois te viram lá Pronto Cara também E aí a galera Fica com certeza Impactada com tudo isso Que você Tá vivendo E você ouviu Algo específico Assim dos jogadores Em alguma conversa Que falava Do que você Tava passando Tinha um incentivo Constante Ao mesmo tempo Como eles estavam Vendo essa situação No meu caso Por exemplo Iam visitar Na minha casa E pô Cara vai dar certo O Felipe Luiz Já tinha tido Essa lesão Então ele me ligava Cara Essa sensação Isso aquilo É normal Então os jogadores Estendiam minha camisa Lá nos jogos Enfim Esse tipo de situação Do grupo Que fazia com que eu Me sentisse Ainda importante E com esperança De ter me voltado Isso é muito importante Você tá falando A gente precisava Eu precisava Me sentir importante Ali precisava Cara os caras Contam comigo Então Assim Frequentemente Os caras vinham Pô Cuida dessa bicheira aí Porque A gente tá te aguardando Enquanto você não Enquanto você não volta Pode deixar Que a gente tá Tomando conta do time aqui Outras lideranças Apareceram Pô Eu era Eu era um capitão De um time Cheio de capitães Cara Isso é isso Que se tornava Uma coisa mais difícil Eu tinha que ser Um equilíbrio ali Pô Cheio de gente Personalidade forte Caras que eram Capitães dos times Mas assim O espírito Foi algo Que pra mim Se tornou assim Inesquecível Inesquecível Nos treinos Tinha gente Que os caras Chegavam mais cedo Pra me ajudar no treino Caramba Que incrível Aí você entra no jogo Primeira fase das Olimpíadas Você entra num jogo Difícil contra a Itália Animando a galera E aí vai pra dentro Da quadra E tem uma virada Um placar impressionante 33 a 31 E ali você Já começa a sentir Que o título Realmente Tudo que você tá Pensando e falando Tá acontecendo E de fato Você tá agindo Tá dentro da quadra Como foi esse dia? Cara Aquele dia Acho que foi Se for falar assim Qual foi o dia mais importante Da sua carreira Acho que foi aquele Foi aquele Foi aquele Porque Porque o time precisava O time precisava Me ver jogar O time precisava Pra ter certeza Ah o cara tá aqui Recuperou Tamo junto Mas pô Será que ele tá bem? Tinha isso Será que ele tá bem? E aquela Aquele chance Aquele jogo ali Foi a chance Que eu tinha que mostrar Pra todos Tanto é que depois Dali eu joguei pouco Joguei pouco O Dante ficou mais tranquilo O Dante Ele carregava uma pressão Caraca Tô substituindo o capitão do time Se eu errar aqui Se eu não for bem Se ele não estiver bem Quando eu entrei Naquele jogo lá E mostrei pra todo mundo Que eu tava bem O time relaxou E atropelou Passou o carro geral E eu nunca vou me esquecer Dele me chamando No quarto sete O Bernardo me chamando Pode entrar Eu peguei a plaquinha Entrei na quadra Eu falei Não vou falar palavrão Porque eu sou educado Mas eu pensei Eu falei Porra Tô aqui Agora ninguém me segura Vou botar É E entrei que nem um maluco Já arrumei confusão Com o italiano lá Afogado pra caramba Já arrumei confusão com ele Viramos Quase viramos Sete O balde tem a rede Que divide ali Não tem um contato Exatamente Às vezes sobra um contato Aquela resenha Continuou depois Na Vila Olímpica É As gente mudava Ficou aquele jogo mental ali Mas aquele jogo Foi muito importante Pra confiança coletiva Estamos completos Estamos completos E a gente Só é o time Que vai ser O campeão olímpico Se a gente estiver completo Sem vaidade nenhuma Eu lembro Você falou do dia Fundamental O meu No caso Contra o Grêmio O meu primeiro jogo Que eu entro O primeiro jogo Que eu entro em campo Que de fato Uma coisa é recuperou Tá convocado Igual você falou Agora é jogar Agora é E aí Dentro do campo Como é que vai ser Porque eu tinha que convencer O meu treinador Que eu tô pronto Pra competir Na final Que eu falava Nós vamos chegar nessa final E vamos ser campeão E aí Foi muito lindo Porque O treinador O Jorge Jesus Ele me chama Depois do 3x0 Assim Faz o gol Pra eu entrar Tinha que ser algo extraordinário O time tá ganhando muito Porque eu precisava ainda Melhorar pra competir De igual pra igual Mas ele vira Me chama Diego Aquecer Logo depois do terceiro gol Ele nem comemora O estádio tá indo abaixo O Maracanã abaixo Aquela confusão E ele olha pra mim E fala Diego E eu tava aqui pra ele Já na hora Eu já peguei E saí correndo pra aquecer E quando eu chego A Libertadores Tem 6 jogadores Que podem ficar aquecendo Ali na beira do campo Quando eu chego Um sai Porque o preparador físico chama E os outros Eles param de aquecer Tipo assim Tava todo mundo aquecendo Querendo entrar Mas quando eu levanto E chego pra aquecer Eles param Tipo assim Trandor Coloca ele Tipo Quem não queria entrar Naquele estádio maravilhoso Eles param E ficam vendo Eu aquecer Sozinho E foi uma atitude Tão linda Aquilo Que eu falei Caramba Isso vale a pena demais Que harmonia Que forma de pensar Que humildade E aí eu aqueço Porque estou aquecendo Sozinho ali Alguns minutos E vou pro campo Então esse tipo De situação Assim é É muito forte Mas são essas situações Cara São essas situações Que fazem O time ter certeza De que está perdendo De 1 a 0 Os 43 do segundo tempo E que vai acontecer E que vai dar Vai dar Sabe São coisas construídas No dia a dia Não tem mágica Que eu falo pra todo mundo Ah pô Um time Então a gente olha Pra esse time de vocês Que ganhou tudo Muita gente olha Pra essa nossa seleção Mas também né Juntar esses craques todos Aí fica fácil Pô gente Se as pessoas soubessem Que é tudo menos isso né Que é coisa construída No dia a dia Todos os dias Pequenas coisinhas Sabe Construção de conexão De 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 complexidade Entre todo mundo Quantos exemplos De bons jogadores Um grupo de bons jogadores Mas que não Não formaram uma equipe Você já participou Certamente Eu participei De várias Na Alemanha Obrigado Obrigado pelo rebaixamento Com o Vospor Com o time do Dzeko Que se disputou Há pouco tempo A final da Champions League Hoje joga muito Na Inter de Milão Mandzukic Jogou Croácia E tudo E tantos outros jogadores Seleção alemã Seleção dinamarquesa Simon Kier Brigamos por rebaixamento E aí outras situações Do Atlético de Madrid Que tava lá sendo eliminado Com o time da segunda divisão Na Copa do Rei Chega o Simeone Essa mesma equipe Esse mesmo time Campeão espanhol Campeão da Europa League Vice-campeão da Champions League Com exatamente a mesma equipe Então Com a importância das lideranças Das lideranças Cara Que o grupo dos bons jogadores Ele não é o suficiente Pra isso Joguei na Itália Entendendo Acho que assim Pegar assim Quero seis jogadores aqui Qualquer treinador da época Pegar aqueles seis Vou botar Todos esses seis juntos aqui Não acontecia Quando você via Um estúdio de vaidade aqui Um ego aqui Um negócio ali Você fala Caraca Não vou lutar contra isso Aí você vai Tenta Não sei o que Mas Não pega o espírito Ainda mais Não tem uma liderança Que eu acho que a figura do treinador É muito importante Muito importante Pra fazer Porque todo mundo olha Na mesma direção Com certeza Quando não tem Aí você Não vai Aí você termina o campeonato Você fala Pô Podia ter sido Tem sensação pior Pra um atleta Pra qualquer pessoa na vida Se terminar uma missão Terminar uma coisa Podia ter feito melhor Poderia ter sido Horrível Isso Pior sensação que eu tenho Com certeza Liderança, equipe Gestão de pessoas Você já imaginou O goleiro do seu time Jogando num ataque Ou seu camisa 10 Contratado pelo Clube rival Essa é a realidade Das empresas Que não investem Em recrutamento Treinamento E retenção Dos seus colaboradores Com a Solids Empresa líder no Brasil Em tecnologia Para gestão de pessoas Você contrata a pessoa certa Para o lugar certo E desenvolve e engaja Os talentos da sua equipe Tudo isso de forma Eficiente e prática E o resultado disso Mais produtividade O seu negócio Economia de dinheiro Isso é o mais importante Então Com certeza aí Vocês Vá com a Solid Leia aí o QR Code Que está na sua tela E marque um golaço Com a Solid Transforma os seus recursos humanos E departamento pessoal Em craques Da rodada Solids Completa de verdade Nauber Carreira vitoriosa O papo está bom Caramba Falamos de cada coisa Essa mentalidade do atleta É sensacional Eu sou apaixonado Você também tem palestrado Levado esses valores Para a vida Do mundo corporativo É para a vida isso Eu sou apaixonado nisso Você vive tudo isso Mas chega um momento Que tem que Encerrar Como foi cara Para o atleta Eu vivi isso Há pouco tempo Como foi isso Na tua cabeça Fala para a gente Sabe que cada atleta Tem seu momento Cada atleta Tem suas circunstâncias Por sinal Já deixo meus parabéns Porque você está Continuando assim De forma brilhante Obrigado cara É o que eu costumo Sempre falar O atleta Ele tem Ele é de alto rendimento Ele é de alta performance Não fisicamente Ele é aqui E a gente tem que se manter Em alta performance Então essa transição É super importante Essa transição Da maneira que você está fazendo Com excelência É muito legal de ver É desafiador E ao mesmo tempo É fascinante também Você vê com o mundo A gente nem gosta de desafio A gente nem gosta de desafio É isso mesmo É isso mesmo Mas no meu caso Cara Foi Eu comecei a pensar Em parar de jogar Foi em 2008 A gente falou em 2004 Sim Da experiência Da cirurgia no ombro Consagradora Maravilhosa Que deu certo E tudo Mas aí em 2007 Eu operei Ombro de novo E foi o ombro direito Eu estava jogando No Minas E aí estava envolvido Lá com a seleção Apesar de ter ido Jogar vôlei de praia Voltei um pouco Voltei para a seleção Machuquei Operei o ombro Na minha cabeça Não existia Mais seleção brasileira Eu falei Pô Vou recuperar Da minha lesão Vou jogar no clube Da maneira que der E vamos seguir o barco Maravilha Mas aí terminou A Superliga O Campeonato Nacional 2007 e 2008 Eu jogando pelo Minas Fomos para a final Fomos vice-campeões Toco o telefone Eu estava com passagem Para Miami Para passar férias Toco o telefone Adivinha quem era? Bernardinho Ele mesmo Pô, quero conversar contigo Não sei o que Eu falei Tá bom Vamos conversar Aí ele me chamou Para jantar Vamos bater um papo Ele, ó, cara Quero te convocar Por isso Eu falei, pô, tem certeza Acabei de voltar Ele falou, não, cara Eu acho que dá Isso e aquilo Não sei o que Aí, meu irmão O frio na barriga Novamente, né Aí você fala Pô, vou para a Quarta Olimpíada Mais uma medalha Tal Um bichinho da competitividade Mesmo eu não estando Eu não estava Em boas condições Eu estava voltando Da cirurgia do ombro ainda Maravilha Fomos para a seleção Vivia aquela temporada Ali na seleção Porque antes da Olimpíada Tinha a Liga Mundial A gente fica ali Se apresenta Três, quatro meses antes Viaja, treina, etc E se prepara E se prepara para a Olimpíada Só que no vôlei, cara Tem algo Que é sempre muito Frustrante para quem é cortado Enfim Existe essa situação De você ter Que cortar os jogadores Não só Não por lesão Mas por Preferências técnicas Então a gente tinha lá Um grupo de 18 De 20 jogadores E aí ele cortou Dois Dezoito Cortou dois Dezesseis Foi indo E aí chegou uns 14 Para a Olimpíada São 12 jogadores Então tinha mais dois cortes ainda Eu sabia que eu estava Correndo risco Sabia que eu estava Correndo risco e tudo Mas eu estava Em franca evolução ali E eu imaginei Com aquela esperança Pô, vai dar certo E tal, não sei o que Mas pô, um belo dia até Aí ele foi lá E o Bernardo foi lá E me cortou A gente estava num hotel Aqui no Rio De forma inesperada Acho que ninguém esperava Que ele fosse Fazer os dois últimos cortes Um tempo de antecedência Tão grande E a Lídia Eu vou te falar Eu sentei Na hora que todo mundo Saiu da sala Foi um momento ali A gente se despediu Eu sentei Fiquei sozinho na sala Juro Juro pra você Sensação de luto Sensação de morte Que eu não conseguia Levantar da cadeira Eu falava assim Caraca Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque pela primeira vez Desde 12, 13 anos de idade Eu não sabia Pra onde eu ia Eu não sabia Pra onde eu ia Eu ia sair dali Cara, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois amanhã? Como é que vai ser? Porque eu não tinha acertado Com clube nenhum Eu tava ali esperando A Olimpíada acontecer Pra definir meu futuro E... Enfim, eu não sabia Como seria a minha rotina Como seriam os meus dias A partir daquele dia ali Que eu sabia também Que eu não teria mais uma Olimpíada Desde sempre pensando em Olimpíada Eu já comecei a preparar minha cabeça Pra parar Pra parar de jogar Então... Nesse momento só Depois continua, hein Por favor Você chegou a falar com o Bernardinho Alguma coisa? Ligou? Não, depois eles estavam focados Cortou Você respeitou e seguiu Cara, lógico Eu fiquei magoado Lógico Fiquei magoado Fiquei triste Porque eu falei Caraca, a minha história Tudo encerrado Dessa maneira, assim Mas ao mesmo tempo Eu tenho que olhar Pro outro lado Foi difícil pra ele também Ele tinha que tomar Uma decisão, né? Você mais uma vez Prova de liderança De dominar a si mesmo De respeitar a equipe Sabendo que eles estão Indo pra uma competição importante E... Eu me isolei Isolou Todo mundo Vamos dar entrevista Dar isso, não sei o que Absorveu o golpe Não quero nada Eu quero só sumir Aí fiquei, me isolei Assim, sumi um pouco Aí viajei, etc E só que Aí, vamos lá Vamos entrar no Nessa transição Tô fazendo esse floreio todo Pra chegar no momento Em que eu decidi parar de jogar Por coincidência da vida Por essas coisas Que a vida Traz pra gente No dia da estreia Da seleção brasileira Lá na Olimpíada Foi o dia Que eu conheci A minha esposa hoje Olha isso Eu perdi uma medalha de ouro Mas ganhei as minhas medalhas De diamante Meus filhos Minha esposa Minha família Caramba Então, cara Foi a vida Mais uma vez Dando essa Entre aspas Essa rasqueira Dentro do caos Algo extraordinário acontece É Tinha algo que Que iria acontecer E aí nós Nos conhecemos Nós namoramos Casamos e tudo E aí em 2009 Foi o meu último ano A gente casou Minha filha Minha primeira filha Nasceu no final 2009 E eu tomei a decisão Falei Cara, pra mim não dá mais Porque eu não sou mais Um atleta de alto rendimento Fisicamente Eu sou aqui Mas não sou aqui Tava muito frustrante Isso Frustra muito Eu entrava pra treinar Eu não pensava mais Em performar Em treinar bem Eu pensava em não machucar De tantas lesões que eu tinha Já vinha sofrendo com lesão Assim uma atrás da outra E eu tomei a decisão Falei Vou botar um ponto final Vou aproveitar agora Acabei, casei Minha filha tá nascendo Vou curtir um pouquinho E aí vamos ver Quais são as portas Que se abrem, né E aí rapidamente Cara, pintou a televisão E aí eu me organizei Pra dar palestra Fiz faculdade de marketing Fiz curso de gestão Marketing esportivo Fiz coach Comecei Aí eu falei Você é formado, né Em marketing Vou me colocar À disposição do mundo Aí pra poder Muito bem Pra poder utilizar A minha alta performance Aqui Em outras atividades E a coisa acabou fluindo Hoje em dia A transição tá feita Minha vida tá super estabilizada Super feliz Super bem sucedido, né Cara Com a minha família Com a minha família Se a gente estivesse na Olimpíada Ia ganhar uma medalha olímpica Mas talvez eu não fosse Cara, olha só Que loucura, né Olha só Tem sempre um propósito, né Dentro de tudo Aí vai da De como a gente encara, né Exatamente De como a gente encara Você encarou muito bem E aí tá voando Seu comentarista É difícil? Assim Eu também tô vivendo Essa experiência E pra você Na hora ali De ver os atletas Os parceiros Mas fazer as críticas Respeitosas Construtivas É fácil pra você Lidar com isso? Cara, são 14 anos já, Diego Nunca tive problema Com ninguém Minhas amizades Minhas relações Nunca foram estremecidas Sim Porque Eu tento ser O mais criterioso possível Mais Qual seria a palavra? Sensato Leal Equilibrado Assim Se eu tiver que criticar Vou criticar Mas há mais ilas De se criticar É porque você construiu algo A tua história Sólida Embasada Na integridade Então esquece Eu já vi algumas vezes Você comentando A forma como você se expressa Transmite muita lealdade E isso é É fantástico, cara Por isso que faz toda a diferença Eu acho que isso é importante, né, cara A gente As pessoas perceberem que Pô Eu tenho a minha função É a minha obrigação Com o público Falar determinadas coisas E as pessoas Não podem levar Pro lado pessoal Caso não seja Aquele elogio Que eles estão esperando Então eu procuro Não elogiar Abajulando demais Também procuro criticar Tudo De uma forma moderada Equilibrada E o vôlei É um esporte diferente, cara É um esporte dinâmico É um esporte difícil Que eu tento ao máximo Passar pro público A simplicidade do negócio Mostrar o que o atleta Tá fazendo Por que o time Tá fazendo Por que o treinador Tá fazendo Eu adoro comentar Adoro Adoro Como você sabe Referência Pessoas Referência Em seus segmentos Com histórias Inspiradoras Você É o nosso Dez de faixa Mais do que merecido E quem é o Dez de faixa Da sua vida Ah, minha mãe Tua mãe Primeira pessoa Que vem na minha cabeça Sempre a parceira Minha mãe, cara Minha mãe é a maior História De liderança Maior Meu pai Meu saudoso pai Ele foi super importante No início da minha Trajetória esportiva Porque minha mãe É professora E em determinado momento Ela ficou um pouco Preocupada com o vôlei Com a seriedade Que eu tava encarando O vôlei Ele segurou Ele foi super importante Pra me deixar sonhar Né Mas assim A maior É Pessoa A pessoa mais importante E a minha maior Inspiração De caráter De honestidade De integridade De liderança Minha mãe Que bonita Pessoa mais importante Graças a Deus 82 anos Tá aí Firme e forte Continua com aquela Mema força Que legal Eu sou muito grato Né Porque Pô Esse nome Esse nome da trabalho É difícil Mas pô Na Alberto A gente não sabe Que aquele cara Aqui é do vôlei Então ajuda Marcado na história É Não tem jeito E aqui tá A sua faixa Meu irmão Caraca É isso Meu irmão Tu vai sair com faixa Aqui Que maravilha Caramba Com certeza Que resenha Ó o ídolo Show de bola Ber Pô Você não Nauber Ah garoto Tá vendo Vou mostrar pro meu Pra Rafa Pro meu filho Vitor Meu filho Vitão Vai ficar doido É Pô Vai querer Usar isso aqui Tá lá Tá na mão Mais do que merecido Cara Muito obrigado Que bate papo Aprendizado Você é nota 10 Por toda a sua história Pela tua simplicidade Sempre Em todos os momentos Que a gente se encontrou Uma humildade De quem sabe Realmente o que é Um campeão Um ídolo E um prazer Bater esse papo aqui com você Até a próxima É recíproco Cara Saiba que assim Saiba que existe Muita admiração E torço pelo seu sucesso Legal isso né A gente poder torcer Pros amigos Torcer pras pessoas Que a gente admira Muito bom Obrigado pelo convite Vou dar esse aqui também Já aproveitando De presente Opa Livrinho aqui De momentos decisivos Sim Ó meu amigo Já leva a faixa Eu livro Tá aí meu irmão Brincadeira Vim aqui pra bater papo Ainda sai com presente Pessoal Sensacional né Com certeza Que campeão Que mentalidade vencedora Que líder Dez de faixa Com certeza Esse foi o bate papo Não se esqueça Se inscrevam lá No canal Diego Ribas No Youtube Estamos também No Spotify Ative as suas notificações No Youtube Pra poder receber Todos esses conteúdos Em breve Estaremos de volta Dez de faixa Valeu Quanto mais eu me dedico Mais sorte eu tenho Quanto mais me equilibro Mais sorte eu tenho Quanto mais eu treino É sério Mais sorte eu tenho Quanto mais eu me dedico Mais sorte Quanto mais me equilibro Mais sorte Quanto mais eu treino Não é sério? Mais sorte eu tenho